Eu me lembro de você, de mala e coçada de chuva Das lágrimas na sua blusa, tentando entender aquele rosto Aquela dor que trouxe você pra mim Eu me lembro de você, de mala e coçada de chuva Das lágrimas na minha blusa, tentando esconder Tentando você, porque você nunca me viu chorar Ainda você, sabe me machucar Todo dia, mesmo a vida E fale como alguém que foi embora Pra nunca mais, mas Que um dia assim ficou, eu nem acredito Que um dia assim ficou, eu nem acredito Ela vai voltar pra te mostrar Que um dia assim ficou, eu nem acredito 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 Tchau, tchau.